A internet é tão maravilhosa que a brincadeira seguiu um rumo diferente e foi parar nestas mudanças, que não foram necessariamente feitas com um aplicativo de transformações. Mesmo assim são pra lá de divertidas. Vejam só Manu Gavassi na versão masculina, sendo dono e proprietário da fantástica fábrica de chocolate. E vocês imaginavam que Tiago Leifert e Mariana Chimenez eram a mesma pessoa? Eita nóis! E o da Atena que é a própria Roberta Miranda? Chocante! Kelly Key e Felipe Neto, gente. Cara de um focinho do outro. Ah não, agora foi longe demais. Whindersson, Nunes e Maísa. Vocês já tinham reparado como eles são tão parecidos? Se de um lado Bruno solta a voz, por outro se ele fosse mulher, soltaria o verbo. E ele é irmã da Fabiola Raiper e nem sabe, viu? Lucas Galina e a Bozena de Pato Branco, personagem de Toma Lá da Cá. São ou não são iguaizinhos? não dá pra lembrar as coisas. Obrigado por assistir! Tchau, tchau! ! Legenda por Sônia Ruberti